Música E muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, seguidores Aqui do Cafeteria Play, eu sou o Alas Spinola e hoje lhes trago o Garou, o Mark of the Wolves No Cafeteria Retro, sendo um co-op de luta que eu fiz com o Victor ao vivo lá nas lives Então se você não acompanha a gente pela Twitch, vai dar uma olhadinha por lá, twitch.tv.cafeteriaplay Normalmente os Cafeterias Retro tem aquela tela diferente, só que na adrenalina do momento de jogar o Garou lá A gente acabou esquecendo de colocar, então vai ficar desse jeito mesmo, independente, o jogo tá aí Muito, muito bom, espero que gostem do vídeo, segue a gente na Twitch, twitch.tv.cafeteriaplay Vai lá dar uma olhada no nosso podcast, Cafeteria Cast, no Spotify, no iTunes, no Deezer Gente, grande abraço pra vocês, fiquem aí com o vídeo, fui! Let's do it, man! O que foi, Foxy? O que aconteceu aí, mano? Bom, vamos com os principais primeiro, tu vai com o Terry, eu vou com o Rock Gente, agora não é que vocês vão ver uma surra, vocês vão ver uma surra sinistra que o Victor vai bater em mim Pira, né, em jogos, sabe, né? Não, mas você joga jogos de luta, tá, eu tô mais fácil Não é tudo igual Eu tenho certeza que ele tá até com o bagulho Olha aí, olha aí, olha aí, o que eu tô falando, mano Olha lá Olha lá Olha lá, você tá ganhando, velho Você tá deixando, mano Não é que não Meu Deus, eu nem sei o que eu fiz, mano Uau! Você ganhou, velho Para de deixar, mano, para de deixar que é feio, o pessoal tá entendendo Agora ele vai descer, ó Olha lá, olha aí, mano Você tá ativando sozinho, não é eu não Tu sabe... Hã? Não é, tu tá jogando assim, ele tá ativando sozinho isso aqui, não tem mim, não E aí, ó Tá zoando o meu joystick, o seu joystick tá zoando também, tá ligado Meu Deus, velho Eu comecei com a vida baixa, já resolvi Olha, eu estive sozinho, não entendo Socorro Olha a cotovelada, velho What the fuck? Socorro Eu não sei da especial, gente Uau! Mentira, agora vocês vão ver, ó A parte da segunda Nada, velho, não joga com esse negócio não, velho Nem eu, mano Eu, tipo, tem muita gente que fala muito bem desse bagulho aqui, mano Como é que nós conhecemos outras pessoas aqui, mano? Como é que nós jogamos com outras pessoas aqui, mano? Ué? Aperta a X aí, né? Não, aqui é do mini-vídeo Você joga com outras pessoas? Não, jogar com outros bagulhos, mano Dar rematch vai direto, não vai... Não, pô E essa aí é a patela de seleção de personagens Será? Vou mandar convite pra vocês de novo aqui Beleza Foi mal Me desculpe, cara Ué? Caraca Perdão, mano A gente tava direto aquela vez lá Toda hora dava rematch lá, dava ready E ele vai pra seleção de personagens Verdade, velho Verdade Mas não equitou? Não, eu mandei um invite aí, você chegou? Entrei e saiu Ô, louco Pra juntar a partida aqui Calma aí Mandei o Ivan nem invite de novo aí, mano Mandei o Ivan nem invite, deixa eu ver Lancei O cara tem 28k, mano Aê, velho Ready Tá até zero, ó Beleza Agora é aleatório Bom Gato Gato Em homenagem aí ao ninja que tem Tá com sete Tá com mil gatos Tá com os mil gatos O louco O louco Ouch Uou Tô louco Tô louco Como é que tá a live? Ele tá travando ou não, né? Nem vi Nossa, não acredito nisso Deixa eu pegar Deixa eu botar a live Não acredito nisso, velho Ô, foi mal Você tá aí ou não? Tô, tô, tô Ah, tá Aqui nós tem honra, mano Aqui nós pedimos, nós não pedimos honra Teste de bater em quem não tá offline, mano Só se demorar muito Aí Demorar muito aí não dá Não, se demorar muito aí já tá querendo demais Ô, louco, o que que é isso? Não sei Uou Nossa, eu encostei no Vitro, velho Meu, para com isso Toma Ô, louco, o que é isso? Mas mandou um Meu Deus, socorro Meu Deus Meu Deus Caraca, velho É o É o Honda com as pernas O Honda com as pernas Vamos nessa Let's do it Let's gore Quando você for com outro cara eu vou com esse Que eles são parecidos nesses dois aqui, né Deve ser da mesma escola do Kim lá É Igualzinho Ah, eu chamei você com os pés, mano Cola aí, velho Que Que Gambar, né Gambar, né Fight Oh, é verdade Você acha que é do fogo, né Não, deixa eu ver Agora é dos ventos Ouch Meu Deus Nossa, mano Não tem, não tem Não sei Vai lá, Lari Pode ir lá, pô Não, negando Mas fechar a óbita, ô louco É, isso é ele mesmo, mano Que batalha, meus amigos Ai Ouch Socorro Já era Lembrou aqueles jogos que ficavam naqueles fliperamas nos bares Eu acho que veio de lá mesmo, Adonis Eu nunca vi esse Mas deve ter vindo de lá Já viu esse nos fliper, Victor? Não, nunca vi Também não, mano Eu conheci quando você mostrou pra mim o jogo É, eu tinha ouvido falar muito bem, tá ligado? Eu nunca joguei o... Ó, esse aqui parece que tá com o... Ó, esse aqui é o Iori É o Iori Esse é o Iori do garoa Let's do it Mas eu nunca, eu nunca ouvi falar disso É, eu só ouvi falar mesmo do pessoal falando bem, mano Os caras falam, ô, bagulho é foda Eu falei, tá bom, oito Arigatou Arigatou Ó, os pombos, mano, ele tá no Brasil, velho Tem pombos Vai falar isso, mas tem pombos em todo canto do mundo, tá ligado? Ah, pomba, ó Ele tá no centro de São Paulo, velho Vai, Iori Modo apertado nos botões Na história, os caras... Pau, sei lá Ele vai achar que esse Iori aí é zoado E vai falar Tá maluco comparando com o Iori? É, ele passou? Esse cara é muito mais rico que o Iori, mano Comunidade de fighting game, do jeito que é uma maravilhosa Do jeito que é tolerante Como é tolerante a lactose? Toma, toma arranhada aí, mano Bons tempos, né, mano? Bons tempos Você tinha um Steel bebendo pinga do lado Eita, não, ele foi o seu Acho que era meu Ô, louco, mano Que isso? Que isso? Ah, eu te tomei tapa Ah, meu Deus Motherfucker Ouch O Victor entendeu que a única coisa que eu sei fazer é pular, mano Daquele jeito Ah, mas isso aí já dá pra saber bem, mano Não, não, mas pular arranhando Pular arranhando Oh, aprendi a fazer um jogo novo Não aprendi nada Ouch Ouch Que isso? Tô ligado Fica pulando por mim Ouch Socorro Ouch, motherfucker Ah, nossa, eu pulei pra morrer, mano Não é mais como é que faz A graça era pedir dinheiro pros pingus Era mesmo, isso é verdade Os caras tudo, tudo assim Pode jogar lá, tio Joga lá Pega o troco aqui da cachaça Pega aí Mas o troco é 50 reais, moço Não, pode jogar Já falei pra você, né, que teve um Do... Aqueles playgrounds de shopping que usavam o cartãozinho lá Sei Tem até hoje, sei Ah, então Tinha um skillzinho meio estranho, assim Jogava os bagulho e dava os cartões cheios de créditos É mesmo? Do nada, sabe? Oh, louco, isso aí nunca vi, não Eles dava assim Ah, oh, joga aí Não quer mais jogar, não Caraca, tá cheio de créditos Caraca? Nossa, que isso? Isso é da garra? Mó naipe, né? Tem mó cara Grandão, assim Ixi, minhas pernas é pequenas, pô Eu sou um ninja, velho Ah, ele tem um estilão do Andy Acho que ele é da barra, eu não sei Uou Dei um ninjutsu ali, velho Parecia que eu era o Naruto, mano Nem eu entendi Oh, louco, ó Caramba Uou Nossa, eu pegar essas estrelinhas ninja, velho Uou O ninjinha foi sinistro, velho O ninjinha mostrou pra que veio, mano Nossa, ele comeu uma bomba, você viu? Ele comeu umas maçãs, daí lançou uma dinamite, tá ligado? Aqui não tinha o lance que tinha o personagem A Aqui, ó Tem os personagens Tem dois personagens pra fora aqui, né? Tem dois personagens pra fora, mano Eles são especiais, hein? Eu vou com o Capetão, mano Ixi, o meu é pesado pra cacete, velho Nossa, o meu é, ó Meu Deus, acho que não chegar nem perto Deve ser de agarrão também Se pá, é pra estar nesse peso aqui Oh, louco, ó Oh, louco O que é que é especial? What the fuck? Nem eu esperava isso, hein, mano Ganhou nesse especial Foi Por causa, o especial levou uma vidaça sua aí O especial foi o mais fácil da história Agora, acho que eu falei uma meia lua só, mano Out! Esse jogo é de console? Ainda tá jogando no PC, Danielson Eu não sei se tem, mano Eu acho que não Será que tem? Acho que tem A maioria desses jogos de arcade É se tem, né? Nossa, levantei no tapa Não sei os comandos desse aqui É meio stun Oita, nós fodeu Nossa Nossa, foi uma só Caraca, caiu os meteoros Eu tava na vantagem, mano Caiu os meteoros e eu me fodi Caraca 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 Nossa Maluco Ele é lento Mas ele tira um dano lascado, velho Personagem com calça do Ryu Capa do Batman Máscara É por isso que eu não tinha como perder Mesmo não sabendo jogar Ele tomou vida ali, mano Deixa eu ver quem mais falta aí, mano Esse cara não foi o Butch Vixe Dois que parece que é de agarrão, hein Acho que a gente foi do mesmo jeito que a gente foi Que a gente jogou a última vez, né? Eu tô achando que foi igualzinho Igualzinho os personagens Igualzinho Só que a nossa luta com o cara de raio de fogo foi mais bonito na offline Ah, esse que não é de agarrão, não Ah, para de juntar eu, velho Não fazer nada dele Oh, fogo! Hadouken de fogo Ah, ele é do... É esse do Art of Fight que faz esse negócio Show? Ah, Spire mesmo Ouch E esse é do Tekken Porque tem um cara... O King E esse aí é tipo... Caraca Rasteirinha Por que você tem uma peninha ali do lado do seu... O seu nome ali? Sei lá Que é a vitória, né, mano? Que cada um é... Ah, é verdade É verdade Motherfucker! Uou, o poder dos... Todos os dedos dos botões Não vai funcionar Socorro! Que isso? Passei! Show, Tothgan! Olha lá, ó Ah, droga Ah, o motherfucker! Esse jogo, o Globo, o The King of Flame, o The King of Fire, lembra mesmo, mano? Até o estilo de arte, né? Pô, tem o... Tem o Terry, tem o... É, não, eles devem fazer parte do mesmo universo Meu Deus Deve todo mundo fazer parte igual, do mesmo bagulho, mano É porque, olha só, o carinha é igual o King aqui, tá ligado? É, vamos inverter agora, mano Vai com o... Com o Rock, eu vou com o Terry Eu acho o Terry um cara, tipo assim, um personagem foda demais Só que eu nunca aprendi a jogar com ele, mano Eu não sei jogar com isso aqui, não Porra, mano Só sei que comecei a girar o analógico aqui, maluco Meus dedos amanhã, eu tô até com calo Motherfucker! Nossa, achei que era eu Oh, aquilo foi bonito, hein? Aquilo foi bonito, hein, velho O quê? Nós dois deu um ataque um no outro Um especialzinho No louco, mano Que isso, velho Que que é isso, cara? Não, motherfucker Caraca, ele ainda girou os braços ainda, mano Fez ainda um... Você viu isso, velho? Let's do it O Victor é assim Ele começa meio papo a aprender Quando ele aprende, fodeu Oh, louco, o que é isso? Uou! Falou, rapaziada Vou indo trabalhar Falou, Denilson Bom trampo lá, irmão Bom trampo e bom descanso depois, velho Let's do it Tá... quem que... Qualquer um agora, pô Vamos... Vamos, é, vamos com esses aqui A batalha foi tops Por que que minha vida ali, a sua vida tava menor? Impressão minha A impressão só Eu achando que eu tô de raio Eu fiquei, caralho, mano Aqui que eu apertei pro outro lado, pô Será que os especial são iguais? Deixa eu ver São iguais, são iguais É, que esse aqui vai até o final ali Faz um espacate Nossa, tomei Caramba, você jogou melhor com esse aí, mano O jogo parece mais o King do que o... O preto aqui BOOM Deu pra... deu pra ir Agora, agora é o final round pra tomar uma surra Opa O único defeito desse jogo, na minha opinião É a pouca quantidade de personagens É pouquinho, né? É, eu acho que é muito pouco Não sei se isso é... Não sei o ano que ele foi lançado ao certo Não sei se isso é uma... 2002 é bom Tem bastante pra contar É, isso é... 2002 é tipo, caraca, não vai nem pra jogar com todos É muito Sorte que tipo assim, você pode escolher de 3 em 3 É Se fosse de 1 em 1, fudeu Vai com o ninjinha Opa Que ninjinha? Vou jogar com a Janet Janet Jackson Acho que a vida é a mesma coisa Não sei o nome não Round 1 Fight Não sei o que você... Acho que essa parte ali que fica ali É a barra Quando você fica com pouca vida, sabe? Não tem o do... Do The King of Apathy Quando você fica com pouca vida Você solta o secreto Ah, sei É parecido Ah Fudeu! O que você fica com pouca vida? Olha, deu uma... Com a ponta do salto, velho Eu vou morrer de uma vez Eita, 2 Parece que não bagunha nas telas, não é? Vixe 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 Fuck you Nossa, agora fudeu Pode ver que o Victor nem fala mais nada Nossa Nossa, velho Eu achei que ia conseguir pular por cima, mano Não foi Aplausos! Ah, bosta Ia dar o abraço mortal ali, mano Nossa Nossa Ó, maçã, maçã, dinamite, ó Você viu? É o molequinho mesmo, mano Vamos, uma última aí? Vamos? A última a gente faz o seguinte Vamos com os boss ao contrário Nossa, era mais fácil ter feito isso mesmo, né, velho? Nossa Nossa, eu dei todo o contorno ali, mano É pra render minutos pro vídeo Ah, claro, né Tá muito curto Fudeu Nossa, olha o cenário, velho É verdade Deve ser o cenário de algum boss Deve ser o dele Ah, ele caiu e bateu Nossa, ele tira um dano lasca Ele é lentão, tá vendo? Aham Motherfucker O tapa dele sai vida pra caramba Sai, mano Quando tu dá aqueles tapão que eu levo pra cima Então Se passa for ver a história, sei lá Ou seja, tem alguma relação ainda Os poderes dele são meio parecidos Ele não pega no bagulho aqui Ele dá É Ó Aí dá certo ainda, é Merda, eu fico jogando perto, velho Ah, quando eu tinha pego o timing, velho Deu uma bugada monstra na live ali Nessa parte que deu Mas é porque deu um pouco do jogo também, mano Foi bom, mano Jogo bom, velho É bom É uma pena que tem pouco personagem Só isso, velho Bem pouquinho Eu não sei se foi alguma coisa que Tipo assim, os caras fizeram Acharam que ia dar muito bom E pararam Pode ser, pode ser Esse personagem principal aí, o Rock Ele tem em outro jogo também, não tem? Ele tá no 414 também Não tá, né? De DLC, né? Tá, tá no 414 Pode crer Eu não sei se é tal de DLC Não é, mano Se eu não me engano, ele é DLC Ah Porque o meu, que eu joguei, não tinha ele